Toda avó, mãe, pai, faz isso. Eu sempre agradeci. Não, essa é a brincadeira da parte. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, como a Mari disse que foi a avó dela. Eu também fui que sou filho único, fui criado somente pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu avô, que faleceu quando eu era novo ainda, né? Então eu tive essa base da minha avó, que também foi uma segunda mãe. Sim. E eu tenho como inspiração, muito gigante também, minha avó, Dona Azusa. Minha avó e minha mãe. Foi meu porto seguro, onde eu tirei força. Até hoje ainda tiro. Minha mãe também teve câncer no momento mais difícil da vida. foi pra mim esse momento mais difícil, porque eu tava acontecendo as coisas comigo. Eu tava ali sendo conhecido, a galera gostando da música e ganhando dinheiro, conseguindo realizar o sonho de ter um carro, uma casa legal. E do nada minha mãe teve câncer. Eu falei, cara, que sentido faz a vida? Eu ter tudo isso e ao mesmo tempo, se eu perder minha mãe, não vai ter valor de nada. Se tudo que eu tô tentando conquistar é pra ela. A minha inspiração é ela. E aí foi onde eu disse, meu Deus, eu não posso perder o sentido. E eu fazendo show, não podia estar perto da minha mãe, e ela fazendo quimioterapia, radioterapia, e eu não conseguia estar perto. Com medo de perder na hora, né? Não, você não tem noção. Parece que você tem tudo na mão e do nada some. E aí eu disse, vai dar certo. Eu coloquei isso tudo nas mãos de Deus. Eu sou muito devoto demais. E aí minha mãe, hoje já é curada, fez radioterapia, quimioterapia. Graças a Deus o estágio dela tava no início. Ela se curou e hoje tá muito, muito, muito feliz. E aí é a minha fonte de inspiração gigantemente. Você não tem noção o quanto ela e minha avó. E aí, hoje minha avó já é bem velhinha. Eu não sei se eu podia estar falando isso aqui agora, mas eu já vou soltar essa bomba logo. Mas a gente tá organizando. Eu e aquele rapaz que tá ali, um dos nossos sócios, irmão, Martônio, que teve uma ideia genial junto com ele. A gente teve uma ideia de abrir um instituto pra pessoas idosas lá em Tianguá, na cidade onde eu fui criado. E o nome desse instituto vai ser Instituto Zusa, em homenagem a ela. A gente vai fazer um show beneficente em Tianguá. E vai pegar esses alimentos e doar pra essa instituição. E também fazer umas colab da instituição Zusa com outras, tipo com MOSS, sabe? E levar essa instituição não só em Tianguá, mas sim pro mundo inteiro. E essa é a minha homenagem pra minha avó. Que massa, Deus abençoe, irmão. Agora vocês estão falando, a gente fala, como é que fazer, viu, Martônio? Já disse aqui, e agora tem mais que voltar atrás. Tem mais que voltar atrás, não. Quando a gente vai conversando tudo que a gente sempre sonhou, a gente sabe também que a vida que a gente leva não é uma vida fácil, né? A gente sempre quer chegar nesse lugar. E a gente trabalha pra conquistar cada vez mais.